E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tá na hora da nossa maquiagem pro carnaval, olha só Resolvi fazer um rosa com rostinho e lógico, não pode faltar o nosso brilho pro carnaval Não é uma maquiagem difícil de fazer, espero que vocês acompanhem esse vídeo comigo pra arrasar nessa avenida Ou no clube, ou não importa onde você vá, tá bom? Ou fazer em alguém Então aqui tá uma super dica de uma maquiagem colorida, tá? Com um pouco de brilho pra você arrasar no carnaval Se você quer aprender, é só continuar assistindo esse vídeo Beijinho e vamos lá aprender Vamos lá então começar a nossa maquiagem de carnaval que a gente não pode perder tempo Olha só, eu vou começar usando um primer, tá? Se você quiser você pode passar com o seu dedo mesmo Ou se não usar um biceuzinho assim desses de corretivo, tá bom? Vamos passar aqui, esse aqui é bem durinho assim Ele bem... Deu melequinha mesmo, sabe? Se o seu primer tiver uma basezinha mais clara, melhor ainda pra ajudar na pigmentação da sua sombra Que a primeira sombra que eu vou usar é uma sombra clara, uma sombra rosa, tá? Vou pegar então um pincel fofinho assim E aplicar a nossa sombra rosa Espelhinho É, às vezes a gente fala, nossa, nossa sombra não tem pigmentação Às vezes é porque você tá pegando pouco produtinho, tá gente? Vamos lá, colocar bastante, esfrega mesmo o seu pincel ali na sombra Pra pegar bastante produtinho Aí com certeza vai melhorar na pigmentação Tá? Então esse é meu rosa Um rosinha claro Se você não gostar dessas cores, você pode estar substituindo por outras cores, tá bom? Mas eu gostei assim da combinação dessas duas cores Agora a paletinha 120 cores Essa aqui, ó Parece que ela tá meio azul no vídeo Mas ela é um roxo Tá? Bem roxinho mesmo Vou pegar um pincelzinho assim Esse aqui é o ângulo Que eu gosto de usar ele Mas se não, você pode pegar de repente um pincelzinho lápis E fazer esse mesmo trabalho Mas vou usar esse aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo em volta Vou levar esse roxinho até aqui na frente, ó Tá? Carnavel é gostoso, né? Que a gente pode misturar tudo Então aqui o nosso roxinho Ok Agora eu vou vincar um pincelzinho mais fofinho De preferência limpinho Que vocês tiverem E vou dar aquela espalhada nesse roxo Aquela esfumada Tá? Legal? Ó Vou pegar o amarelinho Da paletinha de 120 cores Aqui em cima Do lado do azul branquinho E vou já Iluminar aqui meu sobrancelho Com esse amarelinho Ele tem um fundinho De cintilante Tá? Mas ele não brilha muito não Mas foi ele que eu usei Tá? Agora em cima do rosa Eu vou usar o glitter, tá? Eu apliquei um glitter prata Você pode aplicar um glitter prata Em cima do rosa Eu usei essa paleta aqui, ó De glitter Que eu tenho Da Clarice Então ele é meio cremoso Então eu não preciso usar um primer Nada pra segurar meu glitter Se vocês quiserem Pode estar usando um primer E um glitter prata Então eu peguei esse aqui E apliquei assim, ó Tá? Tá em cima do meu prata O rosa e prata Combina, tá? Combina horrores Então vamos lá Depois que eu apliquei o glitter Eu já dei meu tom de carnaval, tá? Na minha maquiagem Eu peguei o delineador em gel Mas se você gosta Do seu delineador líquido Tudo bem Não tem problema, tá? Eu gosto muito de usar o gel Gelzinho Esse aqui é do Maybelline Tem vários por aí E fiz aquele delineado E dei uma Puxadinha aqui Tá? Em cima Tá? E eu usei o mesmo Assim, pincelzinho sujinho De delineador Aqui embaixo Uma das coisas que eu gosto Do delineador É que eles não são A maioria assim Pelo menos são A prova d'água Esses em gel Então é legal Pra você estar usando Aqui na linha d'água Também E outro puxadinho aqui, ó Segundo puxadinho Depois Eu peguei Um pincelzinho Assim bem pequenininho Mesmo aqui os durinhos Pode ser também O lápis Pincel lápis Pincel lápis Não lápis de olho, tá? Peguei aquele roxinho Que eu marquei o côncavo Com esse pincelzinho E passei em cima do preto Tá? Pra dar um efeito Super bacana Super bacana Fica bem legal Daí o que que eu fiz Fechar o meu delineador em gel Sempre fecha, gente Se não Pra ele durar mais Pra ele não secar Tá bom? É... Máscara Tô usando essa aqui Hipnose Porque eu vou colocar De qualquer forma O cílios postiços Tá? Um pouquinho Agora Vou usar meus cílios postiços Eu vou usar esse aqui Esses cílios aqui Só no canto Tá? Vou curvar meus cílios Primeiro Eu passei um pouquinho De máscara Pode curvar os cílios? Pode Tem problema Eu curvo Depois que eu passo A máscara E nunca Tive problemas Tá? Mas se você tiver medo Segurança de fazer isso Faz antes da máscara Tá bom? Ó O cíliozinho É daqueles Um assim só de cantinho Tá? Uma dica Se você não tiver Esse Você pega uns cílios Bem volumosos E corta no meio Dá pra fazer também E coloca nos cantinhos Passa a colinha Neles Coloca no cantinho Tá? Coloquei Depois pra ficar um efeito Mais assim Bem curvadinho Depois que secou A colinha dos cílios Eu vim e curvei ele Com cuidado Pra dar aquele Aquela volta bonita Sabe? Pra juntar bem com os cílios Uma volta bem bonita Daí já vai estar pronta A sua maquiagem Pro carnaval E aí? O que vocês acharam? Espero que vocês Tenham gostado Dessa maquiagem E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau